Doutor, como é que você está enxergando o comportamento do Corinthians com o Brasileirão? Copas à parte, são cinco jogos sem vitória, o time mais empate do Brasileirão, dez empates. Você acha que o elenco tem sentido um pouco mais a pressão desses jogos aí do Brasileirão? Bom, na minha opinião, acho que não, mas nós precisamos sim acertar alguns detalhes que estão faltando, alguns detalhes que estão deixando de acontecer para que a gente faça os gols. Mas é importante, e vale ressaltar isso, é importante a gente não perder. Um jogo fora de casa como esse, com um equipe qualificado, o Comeado Fluminense. E é importante ressaltar o ponto que a gente fez em casa, mas é óbvio que a gente queria os três pontos. Nós lutamos pelos três pontos, criamos oportunidade de fazer os três pontos. E agora é ajustar esses detalhes aí que faltam para que a gente consiga os gols que a gente precisa. Considerando o empate fora de casa, mas a situação do Corinthians também, brigando ali embaixo. Qual é o empate com um ponto para se comemorar ou dois pontos perdidos? Bom, a gente não vai comemorar o empate, claro que não. Até porque a gente quer os três pontos sempre. Mas, encarar de uma forma muito sincera, né? Muito sincera. Eu acho que no segundo tempo ali a gente teve a oportunidade de fazer o gol. E no primeiro tempo a gente também poderia ter sofrido o gol. Mas, ressaltar o ponto que a gente fez aqui, ressaltar o empate. Mas, deixando bem claro que a gente queria muito a vitória. E acho que isso também ficou claro dentro do jogo. A gente buscou a vitória o tempo inteiro. Não foi à toa que a torcida até aplaudiu no final. Que a torcida não deixou de apoiar, porque nunca deixa. Porque viu a nossa vontade de vencer, viu a nossa vontade, nosso desempenho dentro de campo. E ressaltar o ponto que a gente fez aqui fora de casa. E até porque é o ponto que temporariamente está tirando a gente da zona. E aí a gente vai ver como vai terminar a rodada agora. Para a gente ver o que vai acontecer. Espero que a gente termine a rodada nessa posição. Que dá um pouco mais de confiança para a gente. Para que a gente consiga os próximos vitórios. Eu queria que você falasse taticamente. O Corinthians hoje jogou mais uma vez com 3-5-2 ali. E não tomou gols. Se você acha que essa formação é ideal para o Corinthians. Porque eu particularmente acho que quando joga em uma linha de 4 ali. Não tem a mesma intensidade, pegada ali no meio campo principalmente. Como que você vê essas variações táticas aí do Corinthians? Bom, acho que essa parte é do treinador. E a gente tem que estar pronto para desfrutar. De todas as formas que ele botar a gente para jogar dentro de campo. Mas a gente está preparado. Seja linha de 4, seja linha de 5. Seja qualquer formação. A gente está pronto para jogar. Pronto para dar o nosso melhor. E isso é uma decisão dele. Cabe a gente acatar o que ele vai falar. E dar o nosso melhor dentro de campo. Para que a gente consiga as vitórias. E não tomar gol. É da melhor forma. Acho que... Eu sempre falo no vestiário ali antes dos jogos. Não tomando gol é meio passo para vitória. E aí... E a verdade é essa. Quando a gente não toma gol. Dá mais confiança para a gente buscar as vitórias. E graças a Deus mais um jogo sem sofrer gol. E agora a gente vai lutar. Para que a gente consiga os pontos necessários. Para tirar a gente dessa situação. Hugo, mais uma defesa dificílima. Está em uma média incrível. Nesses primeiros jogos aí do Corinthians. Digamos assim. Como é que foi o lance ali? Teve muito torcedor que já tinha visto a bola lá dentro. Lá na rede. Foi um lance rápido. Uma bola cruzada na área ali. Graças a Deus fui feliz em fazer a defesa. E eu sempre ressalto o trabalho que é feito com o Marcelão e o Luizão todos os dias. E com os goleiros que me ajudam. Como eu falo, eles elevam o meu nível. E, bom, a gente joga no Corinthians, né? Essa camisa é muito grande. É muito pesada. O goleiro que veste ela tem que fazer esse tipo de defesa. Esse tipo de intervenção. E graças a Deus fico feliz em estar ajudando o clube dessa forma e a equipe também. É um título que o Corinthians ainda não tem. É um dos poucos títulos que faltam para o Corinthians. Eu gostaria que você falasse da partida de quarta-feira contra o Bragantino. Por favor. Bom, a gente tem ido bem nas Copas também, né? Tem faltado as vitórias no Brasileiro que a gente tem buscado. A gente tem ido bem nas Copas. E a gente vai lutar agora. Não tem nada definido. A gente vai lutar pela classificação agora na terça-feira. Porque é isso que a gente quer. E o mais longe possível. Obrigado por título. Porque é onde o Corinthians tem que estar. É a posição que o Corinthians merece. Estar brigando por coisa grande. E a gente vai lutar. E se Deus quiser, se a gente tiver a oportunidade de se coroar com esse título. E coroar o clube. Que é o único que falta, né? A ideia é essa. A intenção é essa. É sempre vencer. O que a gente quer se colocar na história do clube. Que é aumentar cada vez mais a prateleira de títulos do Corinthians. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Hugo, o lance do gol depois do gol anulado. Como é que você viu o lance ali? Depois vocês conversaram no vestiário sobre o lance, alguma coisa? Porque sempre tem para o torcedor corintiano aquele negocinho de, ó, se fosse diferente, talvez tinha dado o gol, tinha validado. Mas, enfim. Falando como jogador, como goleiro, olhando o lance por trás. Como é que você observou o lance e depois a reação da arbitragem, vale e tudo mais? Bom, a arbitragem está fazendo o trabalho dela. É muito chato a gente ficar falando sobre a arbitragem. Não é o primeiro gol que foi anulado o nosso. Mas é o trabalho deles, que é o que eles estão fazendo. Eu acho que é um lance normal de jogo, onde o Samuel, ele vê que vai perder a bola e já vai se jogando. E a gente consegue roubar a bola em um contra-ataque e fazer o gol. Mas é continuar trabalhando, continuar buscando as vitórias que a gente precisa. Valorizar o ponto que a gente fez fora de casa hoje. Deixar o trabalho da arbitragem para eles. E o que a gente tem que se preocupar é jogar a bola e dar o nosso melhor em campo.